Música Pensamos de volta com você nesse momento, tem muitos pedidos de oração, vamos orar pela vida sentimental, espiritual do Marcos, pelo Edivan, por uma causa de dinheiro que precisa sair, esse irmão é perseverante, que sempre está aqui ligado conosco, o Senhor vai te abençoar Edivan, porque você está correndo atrás, e é assim que a gente recebe, é quando nós perseveramos, meu irmão, amém? Vamos orar com você e continuar orando contigo, orando pela Ruth, pela sua família, libertação, Raimunda pela sua saúde também, por um problema de pedra na vesícula, Sebastiana, pelo seu irmão Antônio Frederico, ele está viciado nas drogas, e pela sua irmã parecida que não conhece a Jesus, Maria Clara, que é de oração pela sua mãe, há 12 anos, ela pede por libertação da sua querida mãe, Rosilene, pela vida financeira, salvação e libertação, José Jorge, pede pelo seu pai que está internado no pronto-socorro, e ele, no pronto-corro, por um erro médico, vamos orar que o Senhor venha curar, vamos orar também pela vida financeira do Vinícius e também da sua esposa Valesca, vamos orar pela família da Aline, pela Glória, pelo Luiz Fernando, Maria Amélia, Joelma, por uma porta de emprego para o seu esposo, Maria Socorro, pelos seus esposos, seus filhos, salvação e libertação, Ana Clara, perdão, pela libertação dos seus filhos, recuperação deles, Deus te abençoe, querido, um abraço para você também, Leopoldina, ela pede oração por uma cura de uma enfermidade, Arlene, ela pede oração também, pois ela está com câncer no fígado, manda um abraço para a pastora Rafael, olha, Deus pode curar Arlene, e nós vamos orar, porque nós servimos um Deus que cura, um Deus do impossível, um Deus que a sua palavra fala que pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados, você crê Arlene, então hoje você vai orar, amém, eu sei que você já tem orado, mas eu creio num Deus que cura, a Geu, pede oração por uma causa judicial, Paula, pelo seu filho Renato, libertação do álcool, Sueli, pela uma, é, está falando sobre o problema que tem muita violência onde ela mora, ela mora em Espírito Santo, pela velha, para que o Senhor venha dar, é, é, paz e venha dar, a solução a tanta violência, verdade, só Jesus nas nossas vidas, que pode fazer uma sociedade em volta de nós também, uma sociedade de paz, mas Deus pode, Franci, pelo seu esposo, Ana Lúcia, também, ela está no, sua mãe que está no CTI, vai passar por uma cirurgia, ela é de Belém, Flávia, é de ação pela sua vida, ela é, ela está viciada na prostituição, e, mas quer libertação, mas não tem força, Flávia, Jesus te dá força agora, minha irmã, Ele é príncipe da paz, acompanha a gente pelas manhã, se você puder, e, enquanto uma igreja, nós somos a Assembleia de Deus, e Jesus está em todos os lugares, amém, não só na igreja não, mas Ele te dá essa força, você não tem, mas Jesus te dá, receba essa palavra, você tem uma Bíblia, lê a Bíblia, a palavra de Deus vai te fortalecer, porque o inimigo vai puxar você para um lado, ele quer você perdida, ele quer você nas drogas, ele quer você na prostituição, mas Jesus não quer não, Ele quer te dar vida, te libertar, amém? E Ele vai fazer isso, a mulher, em, é, João capítulo 4, ela também tinha esse problema, ela também estava vivendo com prostituição, e Jesus ia oferecer a água da vida para ela, e Jesus libertou ela, e Ele pode fazer isso com você, Flávia, porque Ele te ama, a gente vai orar com você, amém? Vamos orar também pela Lúcia, Luzia, também, e está precisando aqui pela sua família, as pessoas que vão passar por cirurgia, se não me engano, é a Roseli e a Sandra, pelo filho Bruno, que está enfermo, amém? Nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos todos diante de Ti agora, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que Tu és Deus, que podes fazer todas as coisas, abençoa cada um hoje, Senhor, abençoa o Davi, que está aniversariando hoje, Pai, abençoa, Senhor, a Tua filha, a Flávia, que nesse momento está nessa decisão, nesse vale, dá ela a força, Espírito Santo, nós oramos hoje também pela Paula, Senhor, que o Seu Filho possa ser liberto, Senhor, Arlene, que ela venha receber cura de Ti hoje, pelas Tuas pisaduras, Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que pode fazer todas essas coisas possíveis, causas judiciárias, judiciais, causas financeiras, causas de enfermidades, aonde não há uma solução, mas em Ti, Senhor, não há impossíveis, porque tudo é possível ao que crê, é o que nós cremos agora, nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos no Teu nome, obrigado, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos, amém, amém, amém. Fique na paz de Deus, fique na graça e até o nosso próximo programa, se Deus permitir, amém, fique na paz.